Salve, bom de mais um vídeo no meu canal, gente, o vídeo de hoje Olha aqui, tá aqui, é cocô, do ticil, não pisa Ah, soltou a torneira, né? Soltou a torneira Gente, o vídeo de hoje, quando vocês vêm pelo título, eu vou gravar um vídeo pra vocês Fazendo o cabelo de uma cliente E eu tô esperando ela vir, ela falou que ia só tomar banho, ela mora ali na frente de casa, gente E eu pedi ela pra me gravar, pra vocês, né? Claro, e ela deixou Então é que ela já pediu o like pra vocês Se inscrever no canal, que é muito importante, sua inscrição pra mim Pra não chegar a 30 mil inscritos logo, gente E comenta muito o que você vai achar desse vídeo Meu Instagram vai estar aí na descrição O doi, então também, olha o que que o menino tá fazendo O Instagram deve estar na descrição também Espero que vocês sigam lá, que eu tô postando várias histórias lá pra vocês Aquele cabelo entrelaço da Nina Sofax Eu não sei como é que fala direito, mas ela comprou o cabelo, já me mandou foto É o mesmo que eu coloquei no meu cabelo uma vez, que eu já gravei pra vocês E eu já aprendi algumas técnicas, assim, ó Pra ele ficar mais perfeitinho na cabeça Pra ele ser mais natural Acabei de ver o vídeo agora mesmo Vou voltar colocando e vou mostrar pra vocês o processo Não vou estar falando no vídeo, que eu tenho um pouquinho de vergonha ainda Só quando eu pego o costume com a pessoa, que eu falo no vídeo Mas eu tenho um pouquinho de vergonha, gente Então eu vou trabalhar mais e falar menos Se você só vai conversar com ela mesmo E depois eu vou estar narrando o vídeo pra vocês, tá? Tô esperando ela chegar aqui pra nós começar a gravar E é isso, gente Espero muito que vocês gostem E vou pro vídeo Roda, meninas, top Gente, então vou começar O que que eu fiz? Repartir o cabelo dela no meio Não, não foi nessa parte que eu reparti, gente Foi depois que eu reparti, pra ficar mais fácil E fui fazendo as tanças, tipo assim Acho que foi na horizontal Não foi de caracol, que eu sempre fazia, né? Mas assim, acho que fica mais natural Fica aparecendo com o cabelo, é natural da gente Então eu fui fazendo aquela parte ali E fui fazendo a trança na go No couro da cabeça Que vocês chamam de trança rasteira, na go Quem chama mais? É, essas tranças que ficam na cabeça, gente Que eu sempre gravo pra vocês aqui fazendo ela com linha Mas eu não fiz com linha Eu fui fazendo por toda essa parte Tipo assim, eu dividi o cabelo dela De orelha a orelha E ficou a parte de trás e a parte da frente Eu fui trabalhando só na parte da frente Fazendo essas tranças, como vocês estão vendo aí Por toda essa parte da frente Aí depois eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz atrás E se vocês quiserem aprender, gente O vídeo tá bem explicadinho Pra vocês verem direitinho Eu tentei gravar o máximo possível Mas também pro vídeo não ficar tão enjoativo assim E é isso Assim que eu terminei de fazer a trança ali Eu não coloquei nada Porque depois a gente vai usar essa parte que sobrou Pra enrolar na outra caracol Que a gente vai fazer atrás E fui dividindo Eu usei também água Que é bom, gente Pra vocês trançarem melhor Porque ela não escorrega Igualzinho no gel Que eu tenho que escorrega E creme também É muito ruim fazer isso Que ela vai escorregar Então é melhor vocês molhar o cabelo Até se for cabelo liso Dá pra vocês fazerem essa trança Tchau Tchau. 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 Então, gente, eu perdi a parte que eu fiz na parte de cima, mas eu fiz normal. Eu reparti o cabelo dela e fui encaixando essas tranças que sobrou da parte de cima. Fui encaixando essa trança caracominha. Fui continuando ela, fazendo tipo ela em caracom mesmo assim, gente. Fui repartindo, fazendo a trança do jeito que você está vendo aí. Esse é o jeito mais fácil que eu sei fazer. É o único que eu sei fazer também. Não sei fazer igualzinho que as meninas fazem, que a trança fica muito mais perfeita do que essa. Mas depois que você coloca o cabelo cacheado, tipo assim, gente, fica de bossa. Então, dá bem pra vocês fazerem em casa, já que vocês não sabem. Precisa pagar ninguém pra fazer, não. Só vocês aprenderem a fazer. É muito fácil repartir, gente. Só vocês usam um pente que aponta bem fino, igualzinho esse daí, pra ficar mais certinho. E, tipo, recortando o cabelo dela, só que com o pente em volta. Pronta, igualzinho eu tô fazendo aí. Tira um pedacinho e trança junto com essa trança que nós acabamos de fazer, ó. Repartindo no meio e junta junto com a trança. E vai ficar tipo assim, ó, que vocês estão vendo aí. E esse finalzinho da trança, eu peguei um barbante. Nem foi barbante, foi lão, uma agulha grossa. Mas se vocês não tiverem, vocês podem fazer com linha e agulha fina, que é a mesma coisa. É só pra esse restinho de cabelo ficar grudado na cabeça dela e não ficar solto pra ficar feio. E fui costurando normal, gente. Normalzão mesmo. Em cima do cabelo que nós já tinha costurado lá, pra vocês verem como que eu faço bem de perto. Vou costurando, dou um nozinho, corto com a tesoura, corto o restinho também. E dou um nó e já era, tá presinho. Pronto pra colocar as tranças. As tranças não, gente, cabelo cacheado. O cabelo que ela vai usar vai ser esse que eu usei naquele dia. Só que o meu eu deixei ele compridão. E eu vou ensinar uma técnica pra vocês que eu aprendi pra deixar, tipo assim, porque ele põe ele assim no meio. Põe ele no meio e coloca no cabelo. Mas eu vou ensinar uma técnica pra vocês pra ele não ficar vestitinho igualzinho da mulher que tá aí na foto aí do cabelo. Porque ele fica bem curto. Mas o que eu aprendi, gente, vai ficar lindo. Vocês vão ver o resultado no final. Ele fica bem maior. Então nós foi abrindo ali. Esse cabelo, ele é muito bom. Tipo assim, gente, porque a gente vai abrir ele. Eu nem sabia que podia abrir antes de colocar. Porque o meu, quando eu coloquei, eu coloquei ele assim depois que eu comecei a abrir ele. Também deu muito certo. Então nós foi abrindo ali. E assim que você já mexe no cabelo, nessa parte do cabelo aí, já tem uma parte dele que vem três mexinhas já prontas pra você tirar. Então, tipo assim, não embola e dá pra tirar de boassa mesmo. E nós decidimos desfazer tudo o cabelo primeiro antes de colocar pra ficar mais fácil. Depois, pra ela não precisar ficar parando o serviço. Me fala, vocês estão gostando de eu gravar vídeo assim pra vocês, das minhas clientes de cabelo. E das minhas amigas também, né? Se vocês quiserem, eu posso gravar mais. Agora, a menina foi lá na casa dela. Eu já acabei de trançar todo o cabelo dela, como vocês viram. Eu já abri o cabelo dela também, que ela vai colocar. E agora é só colocar. Tô esperando ela chegar pra nós começar a colocar. Já deixa o like, se inscreve no canal. Pra mim gravar mais vídeo assim. Que é importante o seu like, tá, gente? É isso. Então, gente, a agulha que eu usei foi essa daí. Que quando eu comprei o cabelo da menina que mora aqui, que ela não gostou. Essa agulha veio junto. E eu tava doida com uma agulha dessa. Porque ela é bem melhor pra fazer esse tipo de cabelo assim, pra colocar. E ela já tem um negocinho que vocês já viram ali, de prender o cabelo. Então, eu fui, peguei e deixei desigual o cacho. Pra ele ficar maior, ele vai ficar tipo um corte repicado. Como se ela tivesse cortado o cabelo dela repicado. E fui ali, enfiei ali normal e de três laçadas. Pra não ficar frouxo e ficar bem firme, gente. Então, vocês fazem isso. Enfia com a agulha. Se não tivesse a agulha, pode ser até a agulha de crochê. Quando eu tinha essa agulha, eu fazia com a agulha de crochê e dava certo. Tipo assim, é um pouco mais trabalhoso, né? Que ela não tem o ferrozinho de fechar ali o cacho. Às vezes você vai dar uma puxada no cacho que você vai tá colocando. E dar uma puxada no seu cabelo. Mas dá pra colocar também. E essas agulhas também devem ser bem baratinhas, gente. Deve ser uns cinco reais uma agulha dessa. Mas aqui numa cidade não vendia. Ainda bem que vem no cabelo. Agora eu uso ela muito quando eu vou colocar esses tipos de cabelo aí. Então, eu fui colocando aí do jeito que você está vendo. Deixando ele repicado pra ele ficar maior. E ela falou que queria ele normal. Pra ele ficar, tipo assim, no ombro. Mas o que eu tava explicando, eu acho que ela não te entendi direito. Porque na hora que eu expliquei, ela falou que queria desse jeito pra ele ficar maior. Senão ele ia ficar curto. Ia ficar bonito também. Mas desse jeito, gente. Cabelo cachado comprido. É um poder que vocês não estão entendendo. Fica muito lindo também, gente. Eu amei. Já quero colocar esse cabelo na minha, né? Porque eu sou muito zoiuda. Mas não vai ser agora. Olha pra vocês verem, gente. Como é que eu já dei uma adiantada bastante no cabelo dela. Fui colocando ali. E depois que você abre o cacho, ele dá muito cacho, gente. Muito. Tinha sobrado ainda. Só que eu fui colocando até onde não dava mais. Até onde não... Até acabar mesmo que eu fui colocando. E eu vou deixar vocês acompanhando aí essa parte que eu coloquei. Espero muito que vocês gostem, tá? E é isso, gente. Tchau, tchau. Então, gente. Antes de acabar esse vídeo, pra vocês verem o resultado, já quero pedir um like. Se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Comentar o que você achou desse cabelo. E se vocês fizerem, me marca lá no meu Instagram. Fala que aprendeu comigo, que eu acho muito bom. E é isso, gente. Fica aí com o close agora. Close de garota. E falando até o próximo vídeo. É nóis. E falando até o próximo vídeo. Já 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 Lá, lá, lá.